Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o programa Palavras de Esperança, Jesus Cristo está voltando com a apresentação do seu irmão em Cristo Jesus, Lanterlings, que te traz a palavra de bênçãos para a sua vida, palavras de prosperidade, palavras de incentivo para você continuar essa caminhada, esta jornada que está tão difícil, mas Deus no controle de tudo, precisamos ouvir a palavra de Deus, precisamos estar em comunhão com o nosso Deus, precisamos pedir ao nosso Deus que nos abençoe dia a dia, para que nós possamos suportar todas as aflições deste mundo, todas as aflições que tentam às vezes nos pegar como um leão que ruge querendo nos tragar, mas temos a proteção total do nosso Deus, nosso Deus, o Senhor, Ele nos protege dia a dia, a palavra de Deus é importante na nossa vida, para suportarmos as aflições do mundo, nos tempos que estamos vivendo, nos tempos que estamos vivendo estas aflições que tanto nos oprimem, mas o Senhor nosso Deus está conosco, nos abençoando dia a dia, assim como Ele disse para Josué, não fui eu que te ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, e provavelmente com as coisas, todas as coisas que estavam acontecendo nos tempos de Josué, pois o Senhor, o seu Deus estará com você, e por onde você andar, confie sempre no Senhor, pois Ele se responsabiliza por você, Josué 1,9, em nossos tempos nós temos o problema, tantas coisas já se passaram, que foi anunciado em Mateus 24, das pestilências, muitos povos já passaram por diversas pestes, diversos problemas sociais, diversos problemas que afingiram, às vezes até a família daquela pessoa, mas para a glória de Deus, Deus sempre em proteção, protegendo-os, Deus protegendo-nos, dando livramento, e esta palavra de Josué, imagine gente, Josué 1,9, ou seja, Josué 19, palavras de bênção, Covid-19, maldição do inferno, que está repreendida, em nome do Senhor Jesus Cristo, você precisa em momentos de aflições, momentos que você está passando, Deus vai prosperar a sua vida, a sua casa, a sua família, vai te dando bênçãos, te curando de todas as enfermidades, te protegendo de todo o vírus, toda doença, tudo de mal que queira te atingir, entendemos que o nosso Deus, Ele é o nosso protetor, Ele nos protege, Ele nos abençoa, conforme Ele diz em sua palavra, no Salmo 91, nem o mal te sucederá, nem praga, alguma chegará a tua casa, sabe porquê, meu amado irmão, minha amada irmã, família brasileira, porque o Senhor, nosso Deus, Todo-Poderoso, Ele envia os seus anjos, para que cuide de você, os seus anjos, a teu respeito, vão cuidar de você, para te proteger, em todos os teus caminhos, assim como Ele fez com Josué, protegendo em todos os caminhos, que Josué andava, o Senhor também te protege, em todos os teus caminhos, por onde você andar, assim diz o Senhor para Josué, e Ele te diz essa palavra para você, no Salmo 91, versículo 10, por onde queres que você andar, Deus te protege, porque Ele enviou os seus anjos, para que te protejam, a teu respeito, para te proteger, para que teu pé, não tropeças em pedra, e você caminhará, direito, certo, pelas mãos do Senhor, nosso Deus, Deus Ele, quer nos abençoar, nos salvar, nos libertar, de todo o mal, é uma prova de amor, de Deus para conosco, Deus Ele nos ama, vê de que, prova de amor, nos deu o Pai, seremos chamados, de filhos de Deus, e nós somos, mediante a palavra, de Deus, outra hora, estamos em pecado, perdidos, sem salvação, mas o Senhor, nosso Deus, Ele nos tornou, filhos, Ele, nos aprovou, para que nós possamos, ser chamados, de filhos, de Deus, Deus, vede, que prova de amor, nos deu, o Pai, o nosso Deus, seremos chamados, filhos de Deus, e nós somos, filhos do Senhor, nosso Deus, esse texto, está em 1 João, 3, 1, leia a palavra, de Deus, se anima, meu amado irmão, tem fé, tem de bom ânimo, o Senhor Jesus Cristo, disse, para todos nós, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus, venceu esse mundo, tribuloso, que jaz no maligno, o Senhor, venceu por amor, a todos nós, Deus, é luz, em nossa vida, falando novamente, ao povo, o Senhor Jesus Cristo, disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue, nunca andará em trevas, mas, terá a luz da vida, glórias, a Deus, por esse versículo, que está em João, 8, 12, que ele, é a luz, quem anda com Cristo, quem o aceita, como Senhor e Salvador, da sua vida, não andará em trevas, mas terá, a luz da vida, às vezes, você para, fala, meu Deus, como está a minha vida, você para, para fazer, uma reflexão, né, você para, para fazer, uma reflexão, na sua vida, e você se depara, com, diversos problemas, eu, não sabia, que a minha vida, estava, assim, tão tribulosa, tão cheia, de problemas, aí você, para, e começa, a meditar, e começa, a pedir, as bênçãos, de Deus, na sua vida, você não está errado, não, você está certíssimo, você está, certíssimo, e certíssima, em fazer isso, porque você tem, a consciência, a responsabilidade, de saber, que o único, que tem o poder, de nos ajudar, nos libertar, nos tirar, deste, problema, que estamos enfrentando, é só Deus mesmo, nós lutamos, corremos, para lá e para cá, às vezes, damos um passo, a frente, e cinco passos, para trás, nossa vida, sempre regredindo, e nós, falamos, meu Deus, o que está acontecendo, em nossa vida, armadilhas, do inimigo, tentando nos pegar, e tentando nos jogar, para trás, tentando acabar, com a nossa vida, com tudo, que temos, às vezes, compramos um bem, e não conseguimos, nem ficar com ele, temos que vender, meu Deus, estou cansado, não sei mais, o que eu faço, nossa vida, tribulosa, não foi para isso, que Deus, me criou, para viver, numa situação, dessas, às vezes, você, você falando, isso para Deus, você está clamando, e você já está orando, e você já está pedindo, para Deus, entrar com a sua providência, na sua vida, e Deus, ele vai, entrar com providência, eliminando, todo o mal, repreendendo, todo, artimanha, artimanha do inimigo, Deus vai repreender, tudo, que estiver, te atrapalhando, tua caminhada, tudo, que estiver, atrapalhando, tua vida, mesmo, em tempos, de pandemia, Deus, vai abrir, as portas, de emprego, para você, Deus, vai se restituir, a sua vida, financeira, a tua vida, financeira, a prosperidade, vai entrar, no teu lar, porque você, já está cansado, quando você, se sentir, cansado, diga, a si mesmo, as palavras, que na Bíblia, estão escritas, para reforçar, a sua fé, direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele, confiarei, no Salmo 91, 2, Deus é o teu refúgio, é a tua fortaleza, e vamos, acreditar, vamos, animar, em João 16, 33, o Senhor, nos diz, eu disse, essas coisas, para que, em mim, vocês, tenham paz, nesse mundo, vocês, terão, aflições, contudo, tenham, ânimo, tenham, bom ânimo, se anime, eu venci o mundo, essas palavras, são as palavras, que vieram, direto, da boca, do Senhor Jesus Cristo, para todos nós, porque Deus, é maravilhoso, o Senhor Jesus Cristo, entregou, sua vida, por cada um, de nós, glórias, sejam, dada, ao nosso Deus, que, cumprirá, as suas promessas, nas nossas vidas, confia, os teus cuidados, ao Senhor, nosso Deus, e Ele, susterá, jamais, Ele, permitirá, que o justo, seja, abalado, por problemas, aflições, conflitos, tudo, que estamos acontecendo, palavras, do Senhor, nosso Deus, Deus, é o único, o único, Salvador, Jesus Cristo, Ele, é a nossa esperança, é o Deus, da esperança, por isso, que eu faço, sempre, esse programa, palavras, de esperança, Jesus Cristo, está voltando, se a gente, não tiver um tempo, não pararmos, a nossa vida, para dobrarmos, os nossos joelhos, reconhecermos, que Deus, é o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, nós estaremos, perdidos, viveremos, uma vida, em um mundo, sem Deus, que triste, trevas, isso significa, trevas, para aquelas pessoas, que não buscam a Deus, para, louvar, o glorificar, está, sempre, na presença, do nosso Deus, precisamos, ter uma esperança, na nossa vida, e o Deus, da esperança, é Jesus Cristo, Deus Pai, que nos criou, nos libertou, das terríveis, coisas ruins, das maldições, de tudo, que o inimigo, tenta atacar, a nossa vida, Deus nos protege, o que Deus, faz por nós, Ele nos ama, Ele nos dá esperança, Ele nos dá vida, Ele cura, as nossas enfermidades, assim como, o Senhor Jesus Cristo, quando andava no mundo, curava as pessoas, Ele ainda cura, porque, Ele é um, continua o mesmo, Ele se tornou, homem, para salvar o homem, morreu no madeiro, para curar, as nossas, enfermidades, nos dá esperança, descrever nosso novo livro, da vida, e principalmente, perdoar, e apagar, todas, as mazelas, os pecados, as coisas ruins, que a gente faz, mediante os olhos, do Senhor, que entristece, o coração de Deus, nós, seres humanos, o homem, imagina, é terrível, não existe espécie, igual o homem, o homem, é demais, mas Deus, com seu amor, imenso, deu o seu filho, onigênito, para que, todo aquele, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, aquele que crê, que aceita, o Senhor Jesus Cristo, ó glória, como Senhor, e Salvador, da sua vida, que o Deus, da esperança, como eu estava falando, os encha, com toda alegria, e paz, por sua confiança, nele, para que vocês, transbordem, a esperança, pelo poder, do Espírito Santo, aqueles, que depositam, as suas esperanças, no Senhor, são recompensados, pois Deus, é a fonte, de felicidade, que vem, trazer, alegria, ao mundo, mesmo, nesses tempos, tribulosos, de tristezas, de, pessoas, passando, diversos, problemas, Deus, ele supre, tudo isto, ele é maior, do que tudo, Deus, é maior, do que tudo, este problema, que você está passando, para Deus, não é nada, então, pobre os seus joelhos, ore a Deus, clame a Deus, chore, na presença, de Deus, uma lágrima, que sai, dos seus olhos, sinceras, pedindo socorro, pedindo ajuda, Deus, o coração, de Deus, se comove, e ele vai, estender, as suas mãos, para você, Deus, não está, com seus olhos, fechados, que não possa, te ver, Deus, não está, com os ouvidos, parados, tampados, que não, possam, te ouvir, Deus, não está, com suas mãos, encolhidas, que, não possa, estender, até você, não é você, que segura, na mão de Deus, não é você, é Deus, que segura, em tuas mãos, Deus, segura, te dando, bênçãos, prosperidade, cuidando, de você, como, um pai, cuida de um filho, um pai, de amor, um pai, que tem amor, pelos seus filhos, que, nos nossos, nos tempos, fim dos tempos, as coisas, estão meio, viradas, terríveis, como, há no salmo, 55, 22, Deus, cumprirá, as promessas, confia, os teus cuidados, ao Senhor, e ele, te susterá, jamais, permitirá, que o justo, sofra, seja, abalado, problemas, nós vamos passando, mais, não, tão, difíceis, que não possamos, suportar, toda, toda, carga, que Deus, dá, para nós, carregarmos, nós conseguimos, sim, comece, esse dia, esta manhã, fazendo, uma reflexão, na sua vida, nós estamos, fazendo, um programa, de manhã, viu, mas, você, faça, uma reflexão, na sua vida, entrega, teus caminhos, ao Senhor, confia, no Senhor, entrega, entrega, os teus caminhos, ao Senhor, não se preocupe, confia nele, tudo ele fará, por você, às vezes, você faz, um pedido, para Deus, ora, e busca, Deus, e, ai meu Deus, mas, não está acontecendo, nada, que você, que seja, tudo imediato, com Deus, não é assim, Deus, tem o seu tempo, o tempo, de te abençoar, no tempo certo, Deus, não se atrasa, Deus, não se adianta, Deus, vem no momento, exato, que você, está precisando, daquela bênção, às vezes, você, pede uma coisa, que Deus, olha para você, e fala assim, não tem como, porque, não é isso, que você está pedindo, que você está precisando, mas, Deus, vai te dar, o que você precisa, o que você necessita, Deus, vai te abençoar, naquele momento, só uma palavra, de Deus, pense, você, entenda, que Deus, Ele, é todo poderoso, muitos, falam que, tem muito poder, Deus, Jesus Cristo, tem muito poder, tem sim, muito poder, mas, Ele, tem todo o poder, os céus, e a terra, se abalam, treme, com a voz, do Senhor, nosso Deus, imagina, o poder de Deus, você, não consegue, você, não consegue, imaginar, o poder, de Deus, a luz, de Deus, que brilha, você, não consegue, olhar, para Deus, lembra, o Senhor, Jesus Cristo, com, o discípulo, apóstolo, Paulo, na ilha de Pátimos, a luz, brilhava, mais que o sol, mais que o sol, você, não consegue, olhar, nem de lado, para o sol, imagine, muitas pessoas, pedem, para ver Deus, eu, quero ver Deus, quero ver, a face de Deus, quero ver, o seu trono, não sei, se é errado, não sei, se é certo, mas, cada um, é cada um, eu, imagino, assim, que, o homem, não aguenta, olhar, a luz de Deus, não aguenta, morre, é muito, é inexplicável, a beleza, de Deus, a luz, de Deus, que reflete, em nossas vidas, meu Deus, não, meu amado irmão, não fique só pensando, não pense, duas vezes, não pense, duas vezes, peça, sempre ajuda, aquele, que fez os céus, e a terra, você não precisa ir, por atalhos, por outros caminhos, não, vá direto, a Deus, como que você vai direto, a Deus, através, do Senhor Jesus Cristo, ele é o caminho, o Senhor Jesus Cristo, é o caminho, a verdade, e a vida, a palavra dele, ele disse, com sua própria boca, aos seus discípulos, e ao povo, eu sou o caminho, a verdade, e a vida, ninguém, vai ao Pai, senão, por mim, assim, diz o Senhor Jesus, Jesus Cristo, então, você vai, procurar, atalhos, você não vai, conseguir, chegar até Deus, para você, chegar até Deus, você tem que, passar, pelo Senhor Jesus Cristo, não fique, em pensamentos, torpes, meu Deus, eu adoro, um santo, eu adoro, outro Deus, então, você está, perdido, porque você está, adorando, um Deus, adore, o Deus, que, um dia, morreu, por você, e, ao terceiro, dia, ressuscitou, é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é Espírito, Ele que faz tudo por você, quando Ele, ressuscitou, e subiu aos céus, Ele enviou o Espírito Santo, para cuidar, de todos nós, aqui na terra, a graça, hoje, meu Deus, que maravilha, podermos sentirmos, a presença, do Espírito Santo, hoje, em nossos dias, em meio, em meio a Covid, em meio a tribulações, em meio a problemas, que nós estamos passando, que ninguém ajuda, ninguém, não resolve nada, mas, Deus, Ele nos ajuda, Ele está conosco, Senhor, tem de misericórdia, em nós, pois, em Ti, esperamos, se Tu, a nossa força, a nossa força, somente Tu, Senhor, és a nossa força, a cada dia, a cada manhã, a noite, os anjos de Deus, acampam ao nosso redor, cuidando da gente, nossa salvação, na hora do perigo, é o Senhor, nosso Deus, livro de Isaías, 33, 2, está escrito, estas palavras, é Deus, que cuida de nós, a cada manhã, imagina, a cada manhã, todo dia, a nossa salvação, na hora do perigo, você ora, quando você for sair de casa, peça proteção a Deus, na hora do perigo, Deus te livrará, as palavras de Deus, o Senhor, é meu pastor, nada me faltará, assim são, as palavras de Deus, e quem, nele crê, jamais, fica envergonhado, ou perdido, o Salmo 23, é um Salmo de bênçãos, de prosperidade, Salmo 91, tantos Salmos, que nós, oramos, vamos, pegar a palavra de Deus, buscando a Deus, orando, o que alegra, o nosso coração, é a palavra de Deus, tudo passará, passarão os céus, e a terra, mas as minhas palavras, jamais, passarão, assim diz o nosso Deus, valorize, quem entra em tua vida, para alegrá-la, não trazer tristeza, não trazer palavras, palavras tóricas, e desviar você, do caminho de Deus, aí não serve, não presta, não é, não é boa amizade, como, como já dizia, os provérbios, 15, 30, olhar, de amigo, alegra o coração, as boas, novas, fortalecem, até os nossos ossos, então temos que tomar muito cuidado, com as nossas amizades, que as vezes, nos desviam dos caminhos do Senhor, então não são boas as amizades, Mateus 20 diz, o filho do homem, não veio para ser servido, imagina, Jesus Cristo, o filho de Deus, na sua palavra, em Mateus 20, 28, ele nos diz que, ele, o filho de Deus, o filho do homem, não veio para ser servido, é para ser servido, mas ele não veio para ser servido, e as vezes, nós nos achamos que, temos que ser servidos, em vez de servir, mas, o Senhor Jesus Cristo, ele diz aqui, olha, mas ele veio para servir, e dar a sua vida, para resgatar a humanidade, perdida, pelos seus pecados, obedecendo as leis, do inimigo de Deus, mas Jesus Cristo, veio para resgatar, a humanidade, disse assim, o nosso grande, Deus, Jesus Cristo, se fez homem, morreu por cada um de nós, para que, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, por isso, não tema, pois estou, com você, não tenha medo, pois, sou o seu Deus, eu o fortalecerei, e o ajudarei, eu o segurarei, com a minha mão direita, vitoriosa, não tenhas medo, Deus está guiando, o seu caminho, Isaías 41, um desce, às vezes, nós paramos, e, não sabemos, o que fazer, neste mundo, e ligamos, a TV, e vamos, na onda do mundo, aí, o que você, enfrenta em sua frente, são músicas, que falam, tem palavras aqui, que eu até não posso falar, não é mais, meu Deus do céu, de pessoas, que foram traídas, as músicas, pessoas, que foram traídas, pessoas, que estão em sofrimento, pessoas, que vão a óbito, morrem, e também, pessoas, que ficam, na sua sofrência, que é o que está mais acontecendo, você acha, que Deus, quer isso, para a sua vida, você sofrer, e colocar a música, e cantar junto, estou sofrendo, e pá pá pá, e por aí vai indo, Deus não quer isso, de você, Deus quer que você, prospere a sua vida, para com esse negócio, de ouvir, músicas de sofrência, você está trazendo, sofrência, para a sua casa, a não ser, que você goste de sofrer, mas com Deus, não, com Deus é diferente, Ele te dá a vida, Senhor, guia-me na tua justiça, por causa, dos meus inimigos, que põem, tantas coisas, que nos fazem, desviar, até, dos teus caminhos, Senhor, apana, diante de mim, o teu caminho, para que eu possa, estar contigo, a palavra, que nos diz, no Salmo, 5, 8, Senhor, guia-me, na tua justiça, olha que maravilha, por causa, dos meus inimigos, justiça plana, não vá, na onda dos outros, desliga a televisão, aplana-te, de mim, o teu caminho, aplana, diante de mim, o teu caminho, Salmo, 5, 8, porque, eu estou falando, essa palavra, cada um, e cada um, todo mundo, tem o livre-arbítrio, faz o que quer, da sua vida, a gente não tem, que se meter nisso, mas a gente, tem que anunciar, para você, que você está, indo por caminhos, tortuosos, que te levam, a sofrimentos, as coisas ruins, você não está, trazendo bênção, para sua casa, muitos, ganham dinheiro, com essas coisas, mas, meu amado irmão, minha amada irmã, família brasileira, eu sei que você, às vezes, gosta de se divertir, às vezes, até tomar uma, fazer um churrasquinho, tomar um vinhozinho, sei lá, outra coisa, tem gente, que toma pesado, mas, não é isso, que Deus, traz para a tua vida, você tem que tomar, muito cuidado, nossos tempos, hoje, são, tempos diferentes, nós estamos, vivendo o tempo, do povo, no deserto, estamos, vivendo o tempo, de Moisés, quando, o anjo da morte, passou, você acha, que está normal, não está normal, gente, está acontecendo, alguma coisa, no mundo, alguma coisa, de ruim, está acontecendo, porque, blasfemaram, contra a fé cristã, contra Deus, contra Jesus Cristo, contra o Espírito Santo, se eles estiverem blasfemados, eles vão pagar o preço, mas, nós estamos sofrendo, por motivos, de um afastamento, do povo, um afastamento, do povo, mas, não distancial, não, não, estamos sofrendo, um distanciamento, de Deus, o povo, está distanciado, de Deus, eu falo, sempre assim, você tem que, fazer uma reflexão, na sua vida, você tem que, parar, dá uma paradinha, faz aqui, não, pastor, para esse vídeo, para esse vídeo, não, não, para o vídeo, não, fica aí, mas, você precisa, meu amado irmão, saber, que você tem um Deus, todo poderoso no céu, que está de olho em você, está cuidando de você, tratando você, para que você, não se perca, Deus te ama, e quer salvar a sua vida, você tem o livre arbítrio, de escolher o que você quiser, mas, será que você não tem, meia hora, vamos supor, começa com, um segundo, vai, um segundo, o que é um segundo, Deus, pronto, começa assim, dois segundos, no outro dia, vai, Deus me proteja, dois segundos, vamos supor que seja, e aí, você vai caminhando, e começando, Deus, me proteja, das aflições, quarto dia, Deus me proteja, das aflições, deste mundo, e salva a minha vida, pronto, você já está começando a orar, e você precisa entender, que você precisa ter comunhão, com Deus, você não é sozinho, não, confia no homem, maldito homem, que confia no outro, você, não é questão, de você confiar, tem pessoas, que vocês são amigos, às vezes, você confia, é família, sim, não é, o objetivo, desta palavra, também não é esse, mas, é que você, prevaleça, tome cuidado, o Senhor, é misericordioso, imagina gente, nós precisamos, ouvir, sofrência, ouvir aquelas palavras, que eu falei, que eu não gosto, nem de ficar repetindo, porque cada um, é cada um, mas, buscar a Deus, ter um tempo para Deus, dar um tempo para Deus, porque Deus, ele dá o tempo dele, 24 horas para você, conforme eu disse, naquela palavra, toda manhã, Deus está de olho em você, e cuidando de você, o Senhor, é misericordioso, e compassivo, paciente, transbordante, de amor, meu Deus, Salmo 145, 8, imagina um Deus, maravilhoso, que cuida da gente, o Senhor, é misericordioso, e compassivo, paciente, e transbordante, de amor, meu Deus, creia, meu amado irmão, nas palavras, do Senhor, nosso Deus, nada lhe faltará, você crê, na palavra de Deus, você terá tudo, chega de sofrência, chega de palavras, dessas músicas, que falam, que um marido, traiu a mulher, tem amante, essas coisas assim, coisa lixo, sai fora disso, não fica ouvindo isso não, porque, às vezes, você pode até prejudicar, a sua família, porque, o diabo é sujo, o diabo é sujo, entendeu, às vezes, ele coloca, essas coisas aí, para você, se desviar de Deus, entrar neste mundo, imundo, cuidado, viu, meu Deus, provérbios 16, 3, o Senhor nos diz, para hoje, hoje, nossos tempos, a palavra de Deus, no antigo testamento, provérbios, mas a palavra de Deus, se renova cada dia, fiquem com os provérbios, consagre ao Senhor, tudo o que você faz, os seus planos, serão bem sucedidos, você vai para a escola, para a faculdade, às vezes, vai prestar um exame, um objetivo, seja qual for o curso, de advocacia, curso técnico, você presta o exame, faça assim, para hoje, e para toda a tua casa, a tua vida, fique com os provérbios, 16, 3, consagre ao Senhor, tudo, tudo o que você faz, os seus planos, serão bem sucedidos, como eu falei, você vai para a escola, vai prestar um exame, se você tem um plano, em sua vida, ele será bem sucedido, com a misericórdia, do Senhor, o Senhor, é misericordioso, como eu falei, futuro, para toda a nossa vida, nós, precisamos estar, em comunhão, com Deus, esta palavra de hoje, eu posso até, falar assim, para você, não se afaste, de Deus, Deus, Deus é Espírito, você não vê Ele, mas você sente, a presença do Espírito Santo, é Deus Pai, é Deus Filho, e Deus Espírito Santo, no início do mundo, Ele disse, façamos o homem, o homem, quando fala assim, homem, é homem, mulher, é tudo, né, façamos o homem, conforme nossa imagem, e nossa semelhança, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, por isso que você tem corpo, alma, e Espírito, por isso, é tudo Deus, é tudo de Deus, você não tem nada, nem a tua vida é tua, é de Deus, um futuro de prosperidade, que Deus nos dá, em Jeremias 29,11, porque sou eu, assim diz o Senhor, nosso Deus, que conheça os seus planos, que tenho para vocês, assim diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, está ruim o negócio? entrega teu caminho ao Senhor, Deus vai te prosperar, não é a minha palavra, não, é a palavra de Deus, é Ele que vai tratar com você, para prosperar a sua vida, e não lhes causar dano, vai te dar planos, de te dar esperança, e um futuro, Deus tem um futuro reservado, para você, meu amado irmão, minha amada irmã, para os seus filhos também, um futuro de grandes conquistas, tenham esperança, tenham fé, confie, acredite na palavra de Deus, que glória, que maravilha podermos, começar o nosso dia assim, já, ouvindo estas palavras, para fortalecer a nossa fé, eu tinha muito mais, palavras de bênçãos, não é palavra de sofrência não, é palavras de bênçãos, para a sua vida, para você, falar, meu Deus, como eu sou falho, como eu sou pecador, como eu, as vezes passo o meu dia, todinho, não me lembro de Deus, sabendo que Deus tem, o dia, todo dia, toda manhã, se renova em minha vida, Deus está de olho, em tudo que eu faço, eu não sei, se eu estou, agradando o coração de Deus, eu não sei, se Deus está feliz, com as minhas, atitudes, com o meu modo de ser, com o meu jeito, nós precisamos, precisamos, urgente, eu falo urgentemente, estarmos em comunhão, com Deus, as coisas não estão fáceis, meu amado irmão, minha amada irmã, quantos amigos, a gente já perdeu, ainda, ontem mesmo, já foi mais de duas mil pessoas, indo embora, né, uns para a glória, outros, não sei para onde, meu Deus do céu, viu, por quê? Por motivo, desse maldito vírus, que está matando as pessoas, mas está repreendido, em nome do Senhor Jesus Cristo, quantos amigos, eu já perdi, meu Deus, viu, a gente fica triste, a gente fica até, em casa mesmo, ficando no meio do mato, aí, orando, buscando a Deus, e, entregando todo o nosso caminho, ao Senhor, para que Ele possa nos proteger, é isso que nós, temos que fazer hoje, para finalizar este programa, que, amanhã tem mais programa, mas, vamos escutar, a voz de Deus, dentro do nosso coração, dentro de toda a nossa alma, nosso entendimento, nós precisamos escutar, a voz de Deus, obedecer as suas leis, que Ele nos pede, cumprir os seus mandamentos, à medida que nós, geralmente, as pessoas cumprem um só, um mandamento, mas, Deus pede que, obedecemos as suas leis, cumprimos os seus mandamentos, escutemos a voz de Deus, escuta a voz de Deus, no seu coração, e nele confie, meu amado irmão, quando você diz, eu não vejo saída, Deus te diz, eu guiarei os teus passos, provérbios, três, cinco e seis, então, quando você acha, que não tem mais, saída, que você está totalmente perdido, não sabe o que fazer, Deus, Ele diz em sua palavra, em provérbios, três, cinco e seis, eu guiarei, os teus passos, escute a voz de Deus, confie, no Senhor, nosso Deus, quando você diz, eu não tenho, não vejo saída, estou perdida, mente, não sei mais, o que eu faço, em minha vida, busque a Deus, dobre os seus joelhos, ore ao Senhor, Deus diz para você, neste momento, que você está ouvindo, esta palavra, que você ficou comigo, até agora, Deus diz para você, muitos falam assim, Deus me falou, meu Deus, meu Deus, não sei não, viu, mas, eu não gosto de duvidar, nas coisas não, mas, do jeito que está o mundo, as coisas, pode ser que agora, Deus até esteja, falando com certas pessoas, porque o povo, está com medo, tremendo, e está buscando a Deus, o objetivo, é esse também, é você, entender, que as coisas, não estão fáceis, sem Deus, você não é nada, você precisa de Deus, eu preciso, da presença de Deus, na minha vida, se eu não tiver, a presença de Deus, na minha vida, como que eu vou falar, para você, se eu não tiver, a presença de Jesus Cristo, em minha vida, o Senhor, meu Deus, que, eu gostaria, até já falando, como o apóstolo Paulo falou, mas, ele era um homem, um homem, de vida, que ele foi escolhido, por Jesus Cristo, para dizer, já não sou mais, eu quem vivo, mas, é Jesus Cristo, que vive em mim, e a presença, do eterno Espírito Santo, que nos guia, nos, ele, nos fortalece, nos da paz, nos da salvação, mostra-nos, o caminho, que nós, devemos ir, que é o caminho, é Jesus Cristo, é assim, que o Espírito Santo, trabalha, em nossa vida, então, para que eu possa, falar, da presença, as palavras, de Deus, na sua vida, eu tenho que ter, a presença, de Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo, na minha vida, Para trazer uma palavra de paz Uma palavra de bênçãos para você Palavras extraídas da Bíblia Da própria palavra de Deus para você Porque a Bíblia fechada é um livro mais aberta É a palavra de Deus falando com você Você tem dúvidas em seu coração? Você não entende o que é ter uma fé? Uma fé do tamanho de um grão de mostarda Que assim diz o nosso Deus Uma fé do tamanho de um grão de mostarda Que as vezes você só consegue ver no microscópio Você moverá montanhas Imagina, pede para Deus aumentar a sua fé Aumenta Senhor a minha fé Para estarmos diante da tua presença Deus quer te abençoar Como eu falei, eu só posso falar a palavra de Deus Com autorização do meu Deus Porque o Senhor Jesus Cristo disse Ide por todo mundo e pregai o Evangelho A toda criatura Pregai o Evangelho do Reino A salvação Pregar a verdade O Evangelho genuíno O Evangelho extraído da palavra de Deus Da Bíblia Sagrada Para o seu coração Esta palavra vai ser forte Palavras ungidas pelo Espírito Santo Que vai atingir o seu coração Meu amado irmão, minha amada irmã Se você ficou comigo até agora Você está sendo abençoado Por estas palavras Não vou chegar aqui e falar para você Se você é aceitado a Jesus Cristo Você vai pagar todas as suas contas E você vai ser empresário Você devia 200 mil Mas Deus te dobrou com 400 mil Você tem uma empresa Um carro importado Comprou uns dois apartamentos É o Evangelho que estão pregando Um Evangelho anátima Que não serve para nada Porque o Evangelho de Jesus Cristo O Evangelho do nosso Deus Com a presença do Espírito Santo É o Evangelho de salvação O mais importante para Deus É salvar a tua vida É que você dobre seus joelhos E clame e diga Eu aceito ao Senhor Jesus Cristo O Filho de Deus Como meu Salvador Senhor da minha vida E meu Salvador Eu aceito como Senhor da minha vida Porque eu quero confessar com minha boca Que Jesus Cristo é o Senhor E em meu coração creio que Deus O ressuscitou dos mortos Por isso eu quero seguir Este Deus maravilhoso Jesus Cristo Que deu sua vida por mim Eu reconheço tudo O que Jesus fez por mim Por isso eu aceito Como Senhor E Salvador da minha vida É isso meu amado irmão Este é o Evangelho E o Espírito Santo Vai guiar os teus passos Como eu falei na palavra lá O Senhor vai guiar os teus passos Você não vai se perder Basta você estar em constante oração Buscando a Deus todos os dias da tua vida Deus vai abençoar a sua vida Acredite Acredite Creia Nesta palavra Nós já estamos acabando o programa É um programa de bênçãos De palavras mesmo De bênçãos Palavras pra você Às vezes você fala Palavra pra mim não serve nada Não Mas a palavra de Deus Ela tem o seu fundamento Ela é vida Meu amado irmão Ela te protege Ela é vida Na sua vida Como eu fiz no programa Uma palavra de vida Que gera vida Entenda Os mistérios de Deus Nós homens Homens pecadores Jamais vamos entender Mas sabemos que Deus Nos tornou filhos Nós somos filhos de Deus Jesus Cristo é o nosso Senhor E o nosso Salvador Que maravilha podermos ouvir Tantas palavras de bênçãos Neste dia Mas agora como estamos acabando o programa Só peço ao Senhor Nosso Deus Que entre com providência Na sua vida Te abençoando Cada dia Cada manhã Como diz a palavra dele Deus abençoe você Meu amado irmão Te agradeço imensamente No meu fundo No meu coração Por você ter ficado comigo Até agora Te agradeço Peço que Deus abençoe Sua vida Sua casa Sua família Que não te falte nada Que você tenha prosperidade Uma prosperidade verdadeira Abençoada por Deus Na sua casa Tá bom Que Deus abençoe Te proteja de todo mal Te proteja desse maldito vírus Covid Que meu Deus do céu Só o sangue de Jesus Cristo Mesmo Para repreender Esse maldito vírus Já está repreendido Em nome do Senhor Jesus Cristo Deus abençoe você Sua casa Sua família Tá bom Eu sou seu grande amigo Seu irmão Em Cristo Jesus Lanter Lenz Que te ama No amor de Cristo Jesus Agora vou fazer um pedido Para você Escreve aí No meu canal Tá bom Se inscreva aí No canal do irmão Lanter Lenz E clica nesse sininho aí Clica no sininho Você clicando no gostei Aí o Youtube Também vai me ajudando Você vai me ajudando E nós vamos aumentar Para que nós possamos fazer Lives Tá bom Então inscreva-se E me ajude Clica no sininho Compartilhe Tá bom E Deus Com certeza vai abençoar Porque você está Me abençoando também Deus vai abençoar você Tá bom Até o próximo vídeo E tem mais dois vídeos Aí para você assistir Assista Tá aparecendo já Clica no primeiro Ou no segundo E já assista Tá bom Paz do Senhor Para todos E até o próximo programa Tchau, tchau Que Deus abençoe Paz do Senhor Vida de amor Vida de amor Tchau